Manda Lula, já virou na Jô! Ai, 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 ai Sava no mundo na barrada A galera começou a casar Que mais eu dormiria com as lindas Não me gorodinho e não me ensinou a falar A moça, a moça, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sumbata eu te-am văzut E dintre o vivire tu m'ai cucerit Tu m'ai ceva special în privirea ta Oricât te-aș omina, de tine nu m'am sătura Trumoso, trumoso, tu mă iubești, trumoso Ai, se eu te face, te-aș prinde, ce-aș face Trumoso, trumoso, tu mă iubești, trumoso Ai, se eu te face, te-aș prinde, ce-aș face Tris... 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 Sabado... Vão lá, vão lá... A galera começou a casar Que passou com menininha mais linda Não me congou e não pensei a falar E moça, e moça, assim você me mata Ai, santi pego, ai, ai, santi pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, santi pego, ai, ai, santi pego